Música Nós comprou, foi... Olá, gente! Começando... Gente, hoje, 8 horas da noite, a gente vai lá no aniversário da minha irmã. E, gente, eu tô indo, lavando o cabelo, tá? Porque tá uma coceira, né? Então eu vou lavar. Eu vou tentar gravar o máximo que eu puder, tá? Pra vocês. Me desculpem, tá? Música de fundo, né? Tá assistindo. Espero muito que vocês gostem, tá? É meio raro eu começar os vídeos de noite, porque já tá de noite. É verdade. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês gostem, tá? Já deixa seu like, se inscreva e bora lá pra mais um vídeo. Música de fundo, né? 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 Tchau Gente, terminei de lavar o meu cabelo, tá? Não se assustem, porque sempre quando eu tiro da toalha, sei lá, fica frio, né? Estranho. Mas enfim, vou escovar. Vou escovar, como se eu fosse escovar os dentes. Vou mentirar o cabelo. E fazer as coisas rápido e olhando esperto, porque não dá pra deixar... Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Vou ter que deixar vocês assim mesmo, tá? Tava caçando uma posição melhor pra deixar assim de frente, mas eu não consegui. Então, vocês vão ter que olhar através do espelho. E é isso, gente. Tô molhando aqui a esponjinha, vou passar uma maquiagem. E é a maquiagem que eu tenho, porque eu não sou rica e... Enfim, eu não tenho maquiagem, sabe? Muita maquiagem. Mas eu vou passar o que eu tenho aqui. Que tá no final, ainda por cima da base. Tá bom. Tampar essas manchas no meu rosto. Essa base aqui, ela é muito boa. Ela é... Eu acho que é da Ruby Rose. É. Ela é muito boa. Eu gosto muito dela. Porque ela tampa muito. Tapa um pouco. Ela já tampa bastante. Gosto muito dela. Aí eu venho dando batidinha. Vocês estão vendo? Ó, como que cobriu bastante. Eu nem sei por que eu tô passando maquiagem. É mais. Pra fazer um vídeo pra vocês legal. Porque eu não iria passar maquiagem. Mas se bem que esses dias aí, eu tô passando bastante maquiagem. Um tempo atrás eu não tava passando, mas... Esses dias atrás aí, que eu tava indo pra igreja, aí eu tava passando bastante. Tô passando. É bom, né, gente? A gente tem que se cuidar. Mesmo que você tenha pouquíssima coisa, é muito bom se cuidar. Cara, eu acho que eu passei muito rápido. Mata, porra. Ó, eu vou fazer isso aqui de contorno. Porque a gente... É de classe baixa, não tendo dinheiro. Gente, eu sei que muita gente que assiste meu canal, Ou que só veio aqui só por causa da curiosidade, Pensa assim, nossa, mas por que que ela fica gravando? Ela não tem um celular, ela não... Será que ela não tem vergonha e tal? Mas, cara, eu tinha vergonha, gente. Eu tinha vergonha. Mas eu decidi que, tipo, isso não vai me parar de postar. Eu não quero que isso me pare. Pode o povo pensar o que quiser, que eu não... Eu decidi que eu não tô nem aí, sabe? Eu faço esse canal porque... Eu tenho esse canal, na realidade. Porque... Primeiro eu tenho esse canal pra perder a vergonha. E também... É, porque eu preciso desse canal. Eu quero muito monetizar esse canal. Mesmo que eu não tenha celular. Mesmo que eu passe vergonha. Porque eu quero monetizar. Pra poder ajudar aqui em casa. Porque é só o meu marido que trabalha e... Enfim, vocês já conhecem minha história, gente. Então, eu quero esclarecer. Pra muita gente que pensa, né... Não fiquei sabendo de nada disso, gente. Que alguém falou e tal. Não. Mas é porque eu acho... Que tem gente que pensa isso, né? Então... Só pra esclarecer... Né? Porque... É a minha realidade, gente. Eu não vou ficar aqui fingindo uma coisa que eu não sou. E eu não vou parar com o meu canal. Porque... Pessoas acham que eu tenho que parar. Porque as pessoas não se agradam comigo. Entendeu? É isso. Vou passar isso aqui. Tá no último. O rímel... Tá no zero. Já. Já acabou. E eu tô insistindo em passar isso. Não é também. Ah, eu também não sou pra ajudar aqui em casa. Eu sou pra ajudar a minha família. Meu pai. Minha mãe. Enfim, gente. Pra poder também comprar minhas coisinhas. Por isso que eu quero mandar aqui nesse canal. E porque eu gosto de fazer isso. Eu não consigo trabalhar, sabe? Fora. Já tentei. Mas eu acho que não é pra mim, sabe? Eu gosto de gravar, eu gosto de aparecer na câmera. Eu gosto disso. Eu gosto de gravar. Para mim, é peim. Eu ia fazer cagada, ia passar o rima Desce o crente Não vou fazer sobrancelha porque eu estou com preguiça Ah, é, é Só para tirar a base da sobrancelha Será que eu faço? Ai, deixa eu não tirar Vou fazer Visível a sobrancelha Acabamos, gente O que vocês acharam? Gente, não vai dar para vocês verem muito bem porque está escuro E por isso que eu não gosto de gravar, gente, na noite Mas eu queria, né, registrar esse momento Né, gravar o aniversário da Tayane Nenhuma coisa diferente aqui para o canal E eu vou com essa roupa aqui Nenê vai assim E é isso, gente Eu acho que eu vou continuar o vídeo quando a gente estiver lá, tá bom? Deixa eu ver se aqui está melhor Quando a gente estiver lá, aí eu continuo a gravação, tá bom? É isso Gente, daí a gente já chegou aqui Aniversariante Dá um oi para o canal Olá, tudo bem, gente? E olha, já fizeram aqui, olha E agora é o que, Tayane? Depois disso é o que? É pétalo Bolo Parabéns Depois eu continuo gravando para vocês Eu não quero sentar aqui Amanhã que ele fez Eu só É vídeo É vídeo É vídeo Minha pô Vai pra trás É o que isso aqui? É tamanho queijo Tá bom, tá ótimo Chamei ele pra vir pra cá É Obrigado, Jesus Eu quero te agradecer Por tudo quanto o Senhor já tem feito Pai, Senhor, é bom e maravilhoso Para de pé, do grande poderão de Deus Que o Senhor esteja bem de Deus Senhor, a vida da Tayane, de Pai Que fez mais de uma vida, Deus Na Tua presença, Senhor Que o Senhor continue o bem-estar No meu guardião, Senhor Jesus E livrando de toda classe Senhor, a vida da Pai Abençoa ela, prazer A vida da Tayane, de Pai Deus maravilhoso Abençoa todos aqueles que vieram nesta noite Pai, comemorar a senhora com alegria O aniversário dela Que o Senhor esteja abençoando A cada medida, Pai Abençoa também esse alimento Seus queridos Que sirvas de alimento para o nosso corpo Mas também de alimento espiritual Para a nossa alma Senhor Jesus, assim eu te peço Deus santo e poderoso E te adoro em seu nome Parabéns pra você Nesta casa querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta casa querida Que sirvas de alimento para o nosso corpo Que sirvas de alimento para o nosso corpo Que sirvas de alimento para o nosso corpo Engelada Gente, aqui já é o dia seguinte, tá É, é o dia seguinte Acabei de acordar Tô com a voz rouca Vou escovar os dentes Mas primeiro vou fazer mamar pro neném Porque ele tá ali assistindo desenho Enfim Então, bora lá Muitos anos de vida Muitos anos de vida Gente, eu vou passar o café Passar o café aonde? Meu Deus do céu, pouca água Pra fazer o café E é isso Eu vou passar o café Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto